Música Hora de Bartes aqui do programa E você? Já foi conhecer a loja da Bartes aqui em Chino Bocaiúva 1010? Pois é, vai conhecer e aproveita a promoção para dar uma renovada na sua casa Gente, são 24 pagamentos fixos de R$ 8,89 Com a entrada para daqui 60 dias E com isso você consegue fazer 5 ambientes da sua casa Já pensou? Pois é, então pensa com muito carinho e comece o ano com tudo em cima Com a casa linda, com o Bartes Não perde a nossa matéria agora sobre os closets da Bartes Música Sabe aquele closet que toda mulher sonha? Pois é, ele está aqui dentro da Bartes E eu estou com a Fernanda Bartes que vai me falar um pouquinho dessa maravilha, não é? Que é o desejo de consumo de todo mundo, não é? É o desejo de consumo de toda mulher Que é esse closet, né? É um closet assim, principalmente esse aqui Nesse tamanho, todas essas divisórias Então, só uma espiadinha aqui, ó Só uma espiadinha aqui para dar água na boca Não é, tá linda? Porque o que são essas divisórias Para a gente colocar joias, acessórios Maravilhoso, podemos fazê-las sob medida Conforme o tamanho da gaveta Então, esse é um diferencial de vocês, não é? É, é um grande diferencial Que esse móvel, ele pode ser bem personalizado Porque podemos editar, então, as medidas em milímetros Inclusive, acessórios como este aqui Também podemos fazer sob medida para a gaveta Que eu imagino com as bolsas Bolsas, muitas bolsas E agora a gente vai dar uma voltinha nesse closet aqui com vocês Esse closet aqui tem lugar para tudo Tudo, não é, Fernanda? Que são essas portas aqui Lindas, de vidro Com perfil grafite E num clique nós abrimos ela E esse cabideiro maravilhoso Para otimizar os espaços Porque às vezes a gente não precisa Sempre daquele maleiro, né? É verdade Então, esse cabideiro extensível Não, isso é Bart Ele pode ficar na parte de cima ali Eu vou ter que te contar uma coisa, Fernanda Como o meu closet não é Bart Eu tenho que subir no banquinho Para pegar os casacos lá em cima Sim, aí é bacana Porque é um espaço Claro, porque tu só puxa, não é? Puxa ele Agora, como ele não tem o peso das roupas Ele é um pouquinho pesadinho Mas olha que máximo É maravilhoso Aí fica na frente Pode escolher a roupa Depois recolhe ele novamente E dá um espaço para tudo Aproveita bastante o espaço E daí a Fernanda me contou Bom, aqui é Aqui tem um canto Tudo super aproveitável O canto é ou não é? Ele é um canto bem legal Bem espaçoso Sim, porque tu consegue Tipo um mini closet Entrar aqui para ver as coisas Normalmente o canto fica meio morto, não é? Sim, então esse canto tem um acesso legal Claro E é claro, gente, que aqui vocês estão vendo Um closet que foi projetado para a loja Mas se a pessoa encomenda o closet Ela diz as necessidades dela E vocês vão projetando Projetando Por exemplo Isso aqui eu achei o máximo O máximo porque aqui dá para a gente botar todos os sapatos Todos os sapatos e bolsas Pois é, eu já botaria as bolsas lá Os sapatos todos aqui que eu achei o máximo Daí tem dois gavetões Super práticos E esse lado a gente reserva para o marido O que você acha? Vamos mostrar então a sapateira do marido Esse lado aqui está bom para eles, né? Está ótimo Eu acho que só uma portinha já chega A sapateira do marido, então Olha a sapateira do marido Quase igual a gente Cabem todos os sapatos deles Todos E ainda sobra espaço Para comprar o sapato do ano Olhem que bárbaro E os acabamentos aqui são diferentes São diferentes Daqueles anel, né? Ó Calceiras Tudo super planejado Aqui, ó Olha que massa Aqui é outro modelo de sapateira Está bárbaro isso aqui Isso aqui é bom para botar sapatilha Que a gente acaba É Elas ficam muito sem lugar, né? É, porque é mais baixinha a brateleira Então a gente consegue colocar sapatos menores E daí, gente Para completar este closet maravilhoso A gente chega Nesse espaço aqui, hein? Que pode ser Um espaço para maquiagem Não é? Para tu finalizar Onde tu bota os seus perfumes Olha o que é isso aqui Uma bancada bem ampla E o que é esta Esse acabamento aqui? Esse acabamento é vidro Vidro Ó Pronto, tá show Muito lindo E o espaço para o casal, né? Usar ao mesmo tempo Ficou com vontade A gente tem um dia a dia É só vir aqui E não é Conversar com a Fernanda Conversar com a Fernanda Conversar com essa equipe Super qualificada Super competente Se você tem o seu arquiteto Traga ele aqui Se não tem o arquiteto Vocês tem uma equipe Especializada Temos os projetistas Que estão preparados Também para fazer o projeto E fazer um projeto Que atenda A todas as suas necessidades Afinal Essa é a função da BAPS A BAPS que fica Na Quintino Bocaiúva Número 1010 Nós esperamos vocês aqui